Peguei todos, como é a vida, como está na série de Donkey Kong Kraut em Krimis Remodel. Ah, vingança dos Krimis Remodelada. Parte 4, Mundo 4, 4-1, vamos lá. É, o primeiro bônus já está aqui, porque essa fase aqui tem 3 bônus. Vai pegar o Ink. Acho que, como o bônus ele está bem estranho, eu acho que eu não vou pegar ele não. Ele está no segundo. Ok, eu errei, ele estava no primeiro. Ou seja, eu não teria pego de qualquer forma. O teste. De qualquer forma, vamos lá. Tem uma coisinha mais aparente no vídeo que eu vou ter que avisar a vocês. Mas a gente começou bem a fase tendo o Rambi. Está tomando muito cuidado. Entendo. Nossa. Ou você passa por Rambi ou você não passa. Ah, mais alguns inimigos. Tomar muito cuidado para não perder o Rambi. Entendo. Pronto. Mais uma abelha. Tem duas abelhas. Ok. Vamos agora de Wink. É, esse é o nome do sapo. Eu sempre esqueço. Tem problemas mentais com o nome dele. Uh, deu. Vamos continuar nosso avanço. Ah, quase. Cuidado. É sério? É, segundo bônus. Quem escondeu? A letra O. É, dispara para o lado. É, apareceu para baixo. Mas eu errei o tiro. De volta a Wink. Caiu. Subiu. Andou. Está cego. Talvez isso saia de boa. Pronto. Tá. Vamos continuar o avanço ali. Ah, vai. Vamos. Vamos. Opa! Quase. Vamos. Mais uma beira, mais uma beira. Estou vendo essa banana. Pronto. Acredito que os três bônus foram encontrados. Ah, vamos ver até onde eu já farei no boss. Tá, set point. 3 a letra N e o Expresso. Praticamente os 3 animais que são montáveis. É, no jogo, porque infelizmente o primeiro jogo é limitado. Não dá pra fazer a fase de água e chão ao mesmo tempo. E não dá pra colocar o enguarde junto. Nossa. Uh, isso foi quase. Eu escorreguei. É, pelo menos eu tô pertinho. Eu morri praticamente no segundo desafio após o checkpoint. O primeiro é esse pulo. Bem de boa também, ó. Ó, segura o pulo, depois voa. Segura o pulo, voa. Tá certo? Nossa, eu joguei que ia apanhar ali. Tá, vamos lá. Acertou, acertou. É, a gente vê como o Expresso não é muito fã de quebrar as coisas. Vamos lá, Rambe. Tomando cuidado. Tá, mais uma beira. Banana, banana, banana. Tá, vamos lá. Time a, porque eu tô sentindo que eu tenho que pular nele. Vai. Aí acertei. Toma Hit, Hit. Esse aí apareceu do lado. Mata de qualquer forma. Unique de novo. Falta. Mata aqui Beleza, mais uma abelha Tomando cuidado, girando, girando Foi Beleza, consegui a letra G Consegui a palavra Kong Tô com todos os bônus Consegui 3 vidas É, tô indo muito bem Mato o último inimigo E esse mundo vai ter a cara do DK Vamos lá Agora na segunda fase eu comento Que eu quero comentar uma coisinha com vocês E quando eu tava fazendo a pesquisa Para colocar a história dessa room aqui Eu vi que as fases de água São extremamente limitados recursos pra ela Por isso que as fases são extremamente simples E nem essa aqui de gelo A caverna de gelo também é extremamente limitada Eu já tinha verificado isso aí E eu acabei opinando por gravar de novo Porque eu morri muito na primeira fase Mas a partir da terceira aqui é tudo novo de novo Certo? E também já deixo avisado que não vai dar pra fazer o 101% Porque aquela fase tinha 3 bônus E como deu pra ver Eu não vou pegar todos os bônus da fase Essa aqui também tem Não, não, essa aqui tem 2 bônus Eu já peguei o primeiro Calma Pronto Tá, só ticar pra baixo Ok, não vai ter o express Ah, vamos ver então Como é que resolve isso Eu acho que eu tô bem pertinho do início Vamos só avançar Fazer uma vida pelas bananas Que eu não vi Eu não vi ele até Eu não vi ele até Eu acabei As abelhas As letras Primeiro eu vou te pegar ali Ainda tá que eu tenho que ficar de lado ali Senão a abelha eu me pegava Nossa Olha esse pulo Não acredito que eu consegui Tá bom Ah, girou Nossa, eu não peguei velocidade Esse pulo aqui Só que o DK é tenso Ele não vai tão longe E tem as cordas Ah, essas cordas corrigadias Agora só que eu pulo Pronto Girando aqui Um pouquinho mais longe Que faz a diferença Pronto Nossa Nossa Eu odiei isso Ah, esse aqui vai ser tenso Aí, vamos lá Cara, eu joguei que eu ia bater no gelo Eu não consegui voltar Mas eu passei reto Ah, finalmente cheguei aqui Morri muito Tá, vamos lá Será que tá? Eu ganho pular pra essa corda Pronto Não lembrava que era assim Uh, deu Inimigo vindo em câmera lá A outra dessas cordas Nossa, eu não consegui pular Não sei se eu consigo Cheio Corri Chegou Pronto Tentando vazar com mais calma Aí Aí, deu Eu tô toda hora agregando pro chão Pra ver se tem algum detalhe de banana Corre Pronto Só pra ser a outra corda Que sobe De preferência Sem inimigo Pronto Deu Agora Desço aqui É, eu não sei No que que eu cair Mas tudo bem Aqui já ficou melhor Deu Se fosse a outra corda Nossa Aí Eu acho que eu não passava É, eu não sei Sobe e desce Essa fase aqui Ah, subiu Passou Checkpoint Ok Deu Eu achei que não podia ficar pior Lembre, sempre tem como piorar Eu não duvido nada Que isso aqui vai até o final da fase Eu não duvido Hum Olha só É, realmente Estava aí Logo após o checkpoint Ah, cara Sinceramente Eu vou precisar das vidas Ah, vermelho, verde, azul Pronto Vou tentar pegar o azul Naturalmente Que é o que vale mais Vermelho, verde, azul Olha, de novo Opa Deu uma confundida Vermelho, verde Agora Eu admito Eu queria realmente Passar desse bônus Peço O lado bom é que assim Como tá logo após o checkpoint Ou seja, bem aqui embaixo Eu vou tentar ficar farmando vidas Olha, eu tô com 11 Ou seja, tem uma boa possibilidade De eu terminar isso aqui Com mais vidas do que Quando eu entrei Principalmente se eu conseguir Fazer tudo certinho ali O bônus Fiquei até quietinho achando que eu ia ficar morrendo e morrendo e morrendo e eu que ia colocar só a tentativa de eu passando Essa aí Isso aqui é a fase de água Então a gente já sabe que ela tá bem simplificada O bom que as fases de água naturalmente já não tem bônus Olha o inimigo aí Olha esse inimigo Detalhe da lentidão que aqui tá Vai tomar cuidado Pronto Aí ó Cara do DK Que é o que interessa Tá, vamos lá Próxima fase Faz aqui A primeira aparição do Skokks E o único Era a aparição dele nesse jogo Além dos caixas finais Eu acho que eu não vi o que eu vi Não? Eu realmente vi o que eu vi Eu dei Obrigando o Skokk Por que forma aqui tem dois bônus e a gente vê que a fase promete ser bem chatinha Tá, vamos lá Ele não vai até a ponta Nenhuma das pontas E os outros dois aqui não saem das pontas Ó, tu Tá Nossa, deu a lentidão aqui Ó, tu Muita coisa que se movimenta Eu vi a letra Vou pegar o ó Ah, checkpoint Cuidado aqui Opa Não, foi só impressão Aqui infelizmente não vai dar pra levar o barril Nossa, ainda tem a roda Calma Tem isso quando eu não encontro nenhum bônus antes do checkpoint Que eu fico sempre com a impressão que eu passei reto E nem agora Eu vi a placa de final de fase E a letra N E eu não vi nenhum bônus Com preocupação, como vem Opa O que que aconteceu ali por ele ter sumido Ah Eu acho que eu não vou apanhar pro inimigo errando pulo Não, eu Nem pulei o pneu Uh, deu Olha aqui O pneu Pronto Nossa Tô tenso aqui Eu tô me perguntando como eu vou fazer esse pulo agora Eu já consegui pensar uma maneira de passar isso aqui E essa Agora vem o outro detalhe Mais à frente Tpg Nossa, eu não encontrei nenhum bônus Olha, o risco do game over é muito real Eu pelo menos eu cheguei no checkpoint Ou seja, qualquer emergência eu volto daqui Só vamos procurar os dois bônus da fase Tá, esse aqui eu tenho que admitir que eu tive que pesquisar Lembra que eu tinha visto alguma coisa aqui? Por isso, é realmente alguma coisa Os dois bônus estão exatamente nessas paredes É, não é pra ter um inki aqui? Ah, agora que eu peguei uma banana e deixo Vamos ganhar tempo de vídeo É que eu tô precisando de vida Então eu vou pagar titular nos bônus e começar a fazer sério E aí, desse jeito eu tô perdendo ainda Ou seja, eu tirei bem por cima e agora a gente tira mais embaixo E aí o outro bônus Vamos lá Bom que as bananas podem dar vida E além da recompensa final E por isso aqui ainda falta mais uma fase E aí o boss é, né A boss não propõe nenhum tipo de desafio Ou seja, assim que eu chegar no boss Eu posso considerar que eu passei a fase Mas eu termino o vídeo e Será se eu gravo o próximo logo na sequência? Diferente Pokémon é me complicar fazer Matão de elevação de DK Pronto É o Rambi Vocês viram esse flash aí na tela que eu deixei? O famoso virou na hora errada Vai sair os dois bônus da fase Vou fechar assim mesmo Agora vamos lá A última fase Será que tem dois bônus também? Aí tá certo Tá nada aqui 14 em árvore, por que não? Nossa, o pior é que Isso tem uma boa chance de confundir meu cérebro Tá pronto Espera aí Nossa Eu acho que nesse aqui sim Eu deveria ter passado rolando Pelo menos está aqui Eu estou olhando bastante para o chão Para ver se tem alguma dica de banana É isso que dá a dica de onde estão os bônus do chão Pelo menos Nossa, isso foi quase Calma Não foi tão bom quanto eu esperava O bônus não está aqui em cima Nossa Pior aqui Naquela voltada que eu poderia ter morrido Isso foi pior Prontinho Já vai ver Tinha o tatu O que tem tanto tatu em cima da árvore? O outro O outro renasceu ali Ah Eu vi isso aqui Era tarde demais Bom, agora que eu sei Aí, subi tudo Calma Aí, consegui matar ele Deixa eu dar uma olhada do outro lado Ah, nada aparentemente Malminha Ela vai descer Ah Tem que apanhar, né? Certo? Beleza Foi uma boa tentativa ali E outra Quem gostou de fazer isso nessa fase? Nossa Com esses focos aí brancos Eu achei que ele ia apanhar Eu acho que ele ia apanhar Ah, tá Esse aqui é o primeiro bônus Ah, tá Esse aqui é o primeiro bônus Cara, o problema é que é assim Acho que eu vou pegar o Ramp Porque o bônus do Link está bugado Eu não consigo formar tanta vida Eu acho que o do Ramp Eu falarei miseravelmente Eu estou com dois dele Ah, fica coisa que quando eu morrer Eu volto aqui no bônus E tento pegar o terceiro Ramp Por isso, eu não vou fazer isso não Esse aqui dá uma pausa, pelo menos Tá bom, vamos continuar o avanço Hit Outro hit Toma hit E pronto Aí eu vi a nossa passando Aqui É, eu acho que ele chegava sim Caraca É a fase dos tattoos Tem que namorar É muito tattoo aqui Mais um atrás Pronto A fase é limpa, né Se eu mato, ele não volta As bananas Ah Eu olhei assim o inimigo, eu pensei Não Mas o Ego me matou Ok Na corda logo atrás Eu consigo ficar fazendo bônus Quanto eu quiser Então, beleza Eu não vou tomar game over Não ainda, pelo menos Deixa eu descer tudo agora Infelizmente, eu perdi um pouquinho de tempo Fazendo isso Não vou conseguir chegar no fim Ok, eu subi É Bem mais fácil É, eu ataca ele dessa vez Vamos lá Sobe Ah O jogo não foi longo o suficiente Pronto O melhor que eu sei Estou indo Nossa Bem na pontinha Ah Hahaha Eu timei muito errado Isso Uh, deu Ah A fase de tattoos Urubus Depois que eu vi que ele joga de três Olha, já que ele estava jogando um monte no meio Sério Ali em cima Deu Foi mais fácil do que eu esperava aqui Da próxima vez que eu chegar vou ficar morrendo ali Ah Hahaha Foi uma surpresa bem desagradável Deixa eu ver uma coisinha aqui Tá Ele estava ali em cima o bônus Tá Pronto, quase terminado Agora vamos entrar na área de novo e procurar o último bônus Ah Que triste Ah tá Bem no finalzinho Eu só me virei Bom Vamos lá Último bônus Que é o bônus que dá um wink no final É o que eu duvido Corri pulando Vida E pronto Todos os bônus encontrados Agora A luta contra o boss Bom boss aqui padrão né Bolão Pula Vai dar dois pulões Agora A parede voltou Agora vai dar três pulões Vai pular bastante né Agora Agora ele vai voar É Ele vai voar e vai ser muito ó Vou trocar rapidão E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não esqueça de deixar o like Criar o hábito e deixar o like Criar o que você goste Indiferente você vai colocar em outros canais O importante é ajudar o criador de conteúdo Inscreva-se no canal para comprar outros vídeos E É isso né Acabou